É aí, é aí. Ótimo. Ótimo. Bom? Ok, vamos lá. Oscar, manda a bala. Começa aí se apresentando. Tá. Bom, boa tarde a todos. Desculpa aí pelos imprevistos de correria do último momento, mas foi entre a saída da Unicamp e a volta para cá, deu um tempinho. Então, gente, a ideia é apresentar hoje esse seminário sobre uma grande pergunta que sempre está na cabeça da gente que trabalha com digestão na aeróbia, né? E é se realmente a digestão na aeróbia pode ser o link para conseguir integrar as biofineirias, né? Então, ontem, de fato, eu tive a oportunidade de estar no seminário da Biogás em São Paulo e a grande conclusão é que o iogás, ele age na biorefineria, ele pode agir como se fosse uma cola, como se fosse cimento, tentando ligar todas as partes. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre como é que isso acontece. Então, meu nome é Oscar Fernando Herrera Arme, eu sou colombiano. Vou falar aqui um pouco, esse vai ser o roteiro da apresentação. Vou falar um pouco da minha experiência e meu background, falar um pouco de biogás, biometano, processos de co-digestão na aeróbia, o conceito dentro da biorefineria de cana de açúcar, um exemplo e algumas conclusões. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a seguinte, meu nome é Oscar, como vocês percebem pelo meu sotaque, eu sou colombiano. Eu formei na engenharia química em 2002 a 2007. Uma coisa interessante é que no ano 2005, foi a primeira vez que eu conheci um reator de leito ascendente, um reator WASB. Foi a primeira vez que eu vi o reator e foi uma visita que eu fiz, quando eu passei a graduação, a gente fez para uma planta que tratava chorume. Então, cara, na mesma época eu estava fazendo na graduação uma disciplina que é o projeto de reatores. Então, quando você começa a falar de projeto de reatores na engenharia química, você começa a tentar, precisa, né, começar a entender um pouco da química do processo, um pouco das cinéticas dos processos, as cinéticas fisico-químicas. Você precisa começar a entender um pouco da mecânica dos fluidos, porque tem fluidos que estão interagindo lá. Então, quando eu vi, perguntei, e me falaram durante essa visita que eram micro-organismos que faziam isso, faziam o tratamento, aí eu fiquei muito surpreso, porque eu fiquei pensando, eu estava sempre com a ideia da engenharia química, né, aí eu achei bastante particular que isso acontecesse, né, porque quando você chega a visitar esse tipo de reatores, eles vêm operados, nessa época eles tinham lá um flavor, então era metano queimando, né. Eu achava muito doido isso, de ter essa, você ver que está entrando uma coisa que é um lixo, está saindo um lixo mais clarificado, e além disso, estava queimando, estava producendo gás. Então, foi minha primeira surpresa, então, minha primeira impressão foi essa em 2005. Aí depois eu fui trabalhar numa universidade, fazendo, dando aula e fazendo um pouco de pesquisa, e fazendo, dando aula e fazendo um pouco de pesquisa, na Universidade Católica, lá na Colômbia, aí eu tinha um papel bem interessante, porque parte da minha labor lá consistia em fazer visitas para empresas, para tentar perguntar para a galera das indústrias quais eram os problemas que eles estavam tendo para ver se a gente conseguia formular soluções para isso, né. Então, meio que nessa ideia de ir procurando, ir olhando, ir discutindo, ir conhecendo a galera das empresas, aí tive a oportunidade de ir para a Alemanha em 2012, fazer um estágio financiado pela Agência Alemanha de Cooperação Internacional, em um curso que era sobre energias renováveis e tratamento de esgoto, né. Então, eu fiquei lá na Alemanha três meses e pouco, fiz um estágio em uma empresa que tratava água residual, e era muito legal porque lá os alemães têm outro conceito do saneamento, né. Então, eles pegavam essas águas contaminadas, tiravam toda a matéria orgânica, e 10 quilômetros mais para frente, tinha quem captava essa água para fazer distribuição para a população de novo. Então, isso foi outra coisa que me surpreendeu para caramba. Aí, então, nessa ideia de estar trabalhando na engenharia ambiental, de estar entendendo, aí no ano 2014, eu ganhei uma bousa para vir para aqui, para o Brasil, para fazer mestrado na engenharia ambiental, do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Aí eu fiz o mestrado. Foi a primeira vez que comecei a trabalhar com lignos celulógicos, porque daí para trás eu sempre estava comendo água residual, né, então, vamos valorizar água residual, vamos tirar a matéria orgânica, vamos tirar os nutrientes. Aí eu cheguei na Universidade Federal de Ouro Preto em 2014, e naquela época estava tendo um projeto sobre a combinação de pertratamentos da biomassa ligno-celulógica com digestão na aeróbica para valorizar toda a cadeia de lignos celulógicos. Então, aí, em 2014, comecei a trabalhar com isso. Foi a primeira vez que comecei a trabalhar com bagasso, propriamente dito. Aí, durante meu mestrado, eu trabalhei fazendo o pretratamento do bagasso de cana como sonho, e pegamos as fracções residuais que sobravam. A ideia sempre dos pretratamentos foi fazer o pretratamento, usar a fase sólida para producir etanol, segunda geração, e pegar as fracções líquidas que sobravam para producir metano. Tem muitas outras aplicações. Aí, em 2016, comecei meu doutorado, então, meio que a gente tentou virar um pouco o chip, e começamos a pensar na ideia de, ah, quais são os resíduos que a refineria de cana de açúcar produz, né? Como é que eles estão sendo usados? Então, aí eu comecei a trabalhar mais usando na parte de resíduos, da indústria da açúcar alcooleira, propriamente dita. Aí, em 2021, depois da pandemia, eu tinha ganado uma bousa para fazer os doutorados júnior, e a ideia era, agora a gente já tinha estudado como ir aumentando a escala, e o que acontecia com os processos de digestão aeróbica, e aí, nessa parte, em 2021, 2022, eu comecei a trabalhar mais com a parte de life cycle assessment, né? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia, mas agora, qual que é o componente ambiental, qual que é o componente social, quais que são os outros componentes que realmente vão fazer que uma tecnologia consiga pular para onde ela deve pular, né? Que é para aplicações reais. Então, trabalhei em 2021, 2022 nessa ideia, e em 2022 cheguei aqui para trabalhar com um biogitano no projeto que o Gonçalo já comentou, então, uma outra coisa importante é que em 2021, com outros colegas do laboratório, a gente montou uma startup que se chamava Green Gas, cujo objetivo nosso era fazer microreactores anaeróbicos para conseguir aproveitar resíduos da indústria, resíduos de restaurantes, né? Então, eu deixei, este ano, deixei esse empreendimento, e vim para cá, para Campinas. Então, essa é um pouco da minha experiência, desde 2008, mais ou menos, 2010, 2007, trabalhando com digestão anaeróbica. Então, como o nosso intuito aqui é falar um pouco hoje de... com digestão anaeróbica, então, meio que na ideia de todo mundo, a primeira pergunta e a coisa que já tem sido bem discutida aqui, bom, e a coisa digestão anaeróbica é o quê, né? A gente tem escutado alguma coisa de digestão anaeróbica e sempre asocia a digestão anaeróbica com a produção de um gás, ou de uma molécula, um gás que de fato tem um valor potencial, né? Então, meio que sempre a ideia foi essa, né? Então, quando a gente trabalha com digestão anaeróbica, basicamente o que a gente precisa é simplesmente materia orgânica que esteja disponível, a gente precisa também uns micro-organismos, um consórcio de micro-organismos que peguem essa materia orgânica e transformem ela em metano, por exemplo, ou em hidrogênio. Só que essa digestão anaeróbica, ela acontece por ação de grupos de micro-organismos, né? De culturas mixtas. A digestão anaeróbica é de fato um processo que acontece na natureza. Se a gente olha históricamente, lá nos pantanos, tem lugares onde tem geração de gás metano por essa interação entre matéria orgânica e micro-organismos. Então, meio que, históricamente, acho que os primeiros relatos sobre digestão anaeróbica são lá por volta de 1700, mais ou menos. Eles perceberam isso, né? E então, meio que, históricamente, já um pouco mais para esse siglo XX e XXI, a gente começou a tentar entender e a tentar colocar um pouco de engenharia nessa ideia de pegar algo que é orgânico e produzir algo que tenha valor. Então, aí chegamos nesse ponto. Num ponto em que a gente tem diferentes materias primas, que são materias orgânicas, que tem um alto teor orgânico, que tem nutrientes, por exemplo. A gente coloca isso em um tanque. Esse tanque precisa ter algumas condições, com o intuito que esses micro-organismos consigam aproveitar essa matéria orgânica e consigam fazer que toda essa matéria orgânica vire metano, vire hidrogênio, vire um produto de interesse. E que, finalmente, outro subproduto que aparece ali, que é o digestato, ele consiga também ser aproveitado para alguma coisa. Então, a gente depois percebe que isso vem cheio de nutrientes. Então, meio que começa a tentar fechar o ciclo. Então, a digestão aeróbica, de fato, a gente poderia pensar que é como essa, é o que permite dar o exemplo mais claro e linkar a ideia de economia circular. O fato de conseguir recebidos, vamos usar recebidos para conseguir produzir produtos de valor agregado. Então, já tem que começar quebrando paradigmas que não são mais recebidos, são subproductos. E com esses subproductos, gerar outros produtos que tenham maior valor agregado. Então, como vocês veem aqui, a gente pode pensar em qualquer tipo de matéria-prima para pensar, né? Dejeto animal, lignos celulósicos, água residual, tudo que tenha matéria orgânica. E o biogás, né? Que pode ser aproveitado junto com as outras coisas que podem aparecer. Então, só para contextualizar um pouco essa ideia de usar subproductos ou resíduos, né? Se a gente olha um pouco o potencial de produção de biogás do Brasil, só o setor suproenergético, o potencial está por volta de 57 milhões de normómetros públicos por dia, né? Então, é uma grande quantidade de energia, de um gás com poder energético que poderia ser utilizado, né? Se a gente olha, por exemplo, a produção agrícola, estamos falando de 18,1. Se a gente olha, por exemplo, a produção animal, gado de leite, suínos, estamos falando também de uma grande quantidade e olhando um pouco mais para o tratamento de esgoto e toda a partir de saneamento, por exemplo, né? Recíduos sólidos urbanos e tal. Estamos falando desses 6,1 milhões. Então, olha só que as seguintes ideias. Matérias-primas, temos, né? Potencial, temos. Microorganismos que estão na natureza que fazem isso, temos. O que acontece agora? Vamos tentar colocar um pouco de engenharia para fazer que as coisas funcionem do jeito que tem que funcionar, né? Então, esse é um exemplo clássico, clássico, de como a planta de biogás é um exemplo perfeito da economia circular, né? Então, como o biogás é essa cola que vai permitir unir todas as, ou esse cimento que vai permitir dentro de toda essa construção unir todo o mundo. Então, aqui está, aqui fica bem claro que se a gente tem uma planta de produção de biogás, por exemplo, quando eu tenho produção de várias culturas, como essas culturas que eu posso fazer. Parte dessas culturas, né? O que não é usado para alimentação, isso pode ser usado para uma planta de produção de biogás. Com essas culturas, eu também consigo ter a produção de proteína animal e os dejetos delas também podem ir para lá, né? Com essas, na planta de biogás, quando eu produzo biogás e eu faço um upgrade desse biogás, por exemplo, eu posso produzir energia, eu posso produzir potência, é possível também pensar em combustíveis para veículos, é possível pensar em que isso seja inyectado na rede e todos esses subprodutos, eles conseguem voltar para a lavoura e isso que vai gerar? Vai gerar em tal que a gente consiga diminuir os gases de efeito estufa, vai conseguir melhorar, ter mais nutrientes e então começa a tentar pesar o ciclo, então por isso é que a digestão na herói e as plantas de biogás em geral podem ser esse link para unir a todo mundo. Então se a gente pensa, por exemplo, no biogás, no biogitano, que o biogitano não é mais que uma mistura entre hidrogênio e metano em umas proporções aproximadamente de 10 a 30% de hidrogênio e a outra parte de metano, a gente tem que pensar em várias variáveis ao mesmo tempo, então a gente tem que pensar que temos substratos, que temos que brincar com a temperatura, que temos diferentes configurações de reactores, que é possível pensar em pretratamentos tanto para os inóculos como para as matérias primas que a gente está usando, uma das grandes limitantes algumas vezes da digestão na herói a limitação que temos pelo fato de não sempre ter materiais completamente hidrolisados, então temos biomassas muito complexas que precisam ser quebradas para ser mais facilmente aproveitadas, então temos diferentes jeitos de fazer isso. Então, se a gente pensa um pouco no que é na codigestão, basicamente trata-se do seguinte, a gente tem dois sustratos orgânicos, que a ideia é que eles sejam complementares, esses sustratos estão constituídos basicamente por proteína, lipídio, carboidrato, acontecem uma série de reações bioquímicas onde micro-organismos fazem o que? Quebram essas ligações mais complexas, geram compostos mais simples e outro grupo de micro-organismos dentro desse mesmo pool conseguem pegar esses produtos que eles estão gerando, CO2, hidrogênio, ácido acético e fazer que isso vire metano ou hidrogênio. Então, quando a gente pensa nisso, na hora, a gente tem que pensar no seguinte, beleza, onde que eu vou fazer isso, como vou fazer isso? E então, aí a gente entra na ideia dos reatores, então, como falei para vocês, em 2005, conheci o primeiro reator a Nairobi, fiquei muito doido porque achei extremamente fora da minha cabeça naquela época, que isso que a gente pensava que era esse barro que estava lá, esse lodo que estava lá, conseguisse fazer isso. então, aí por isso fui me perguntando nessa ideia de estudar reatores e então, aí foi meio que comecei e estando aqui no Brasil foi que consegui perfilar muito mais e aprender muito mais sobre essa parte de bioreactores. Então, temos diferentes tipos de reatores, o ideal quando a gente faz reatores anaeróbicos é que a gente sempre faça o seguinte, consiga colocar muito carbono orgânico, consiga colocar muita matéria orgânica e consiga que o tempo que seja necessário para produzir o metano ou o hidrogênio seja muito curto. Então, a ideia é se eu tenho muita carga orgânica, muita produção de metano, quando eu trabalho com sistemas que sejam eficientes, isso vai permitir ter reatores de menor tamanho, mais compactos, mais fáceis de manipular. Então, em qual contexto eu comecei a entrar? eu comecei a entrar no contexto da biorefineria de cana de açúcar. No entanto, eu já tive a oportunidade de trabalhar também com cascas de café, também tive a oportunidade de trabalhar um pouco com bagazos de mauche, então, tem sido várias biomassas que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar nessa ideia de como gerar valor ao redor delas. Então, aqui temos o clássico esquema do contexto que a gente está aqui a biorefineria de cana de açúcar e nós a gente tem um preço produtivo de etanol de primeira geração que gerou uma grande quantidade de vinhaça para que produzir energia eléctrica depois que a gente produzir essa energia eléctrica que alimenta a planta parte do suco que é extraído vai para a produção de etanol outra parte pode ir para a produção de açúcar e quando a gente a gente encontra os primeiros três produtos principais da indústria eléctricidade açúcar e etanol então quando a gente começa a entrar um pouco mais e começa aquela discussão de energia água e alimento a gente entende que finalmente a gente tem que aproveitar os produtos que são gerados então nesse contexto a gente entra no seguinte tem subproductos que são gerados tem a vinhaça por exemplo já todo mundo aqui eu acho que conhece bastante as quantidades enormes que é gerada temos também a torta de filtro no seminário passado Maria Paula falou da experiência dela trabalhando um pouco com essa torta de filtro temos também por exemplo as cinzas que são producidas na caldeira é outro subproducto que normalmente vai para a lavoura temos também por exemplo a levadura residual que é tirada e colocada normalmente na indústria 80% do extracto de levadura ou da levadura oxida ela volta para o processo e outro vem que sai do processo e além disso aí começa a entrar o etanol 2G será que compensa pegar bagazo esse bagazo que está sendo queimado em umas caldeiras para conseguir fazer um pré-tratamento obter celulose produzir mais bicoce produzir mais etanol produzir mais vinhaça então na medida que a gente começa a entender isso que começam a aparecer correntes residuales a nossa ideia então foi pensar bom então vamos ver todas essas correntes residuales que podem aparecer no processo que a gente pode fazer com isso para conseguir que elas sejam valorizadas então a gente tem que por exemplo a torta de filtro a levadura tem aplicação comercial hoje por exemplo para a razão animal as cinzas de caldeira como já falei voltam para a labora e normalmente a vinhaça o que é feito é que ela é usada na 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 fertilização só que o processo de fertilização às vezes tem alguns probleminhas dependendo do tipo de solo do tipo de processo que esteja usando então meio que a gente começa a entender que tecnológicamente é preciso começar a afinar um pouco mais as coisas então falando um pouco do exemplo o primeiro trabalho que eu vou contar para aqui que saiu do meu doctorado foi este trabalho que o título foi em 2019 foi o uso da codigestão como alternativa para adicionar valores para todos as correntes residuales ou as correntes residuales principais que aparecem na biorefineria de cana de azúcar então basicamente aqui o que a gente fez foi pegar um hidrolisado hemicelulósico ou seja a gente pegava o guardaço de cana fazia um pretratamento térmico em 180 graus por 45 minutos tirava a fracción sólida que iba para hidrolis enzimática pegava essa fracción líquida que é rica em azúcares e misturava ela com vinhaça para tentar ver se entre azúcares peor de nitrogênio e composições eu poderia começar a compensar as características de cada um para conseguir producir energia para conseguir obter alguma outra coisa que não estava sendo concebida porque às vezes o problema por exemplo com o hidrolisado hemicelulósico ou com os retratamentos térmicos são inhibidores então claro precisam por exemplo especies que consigam aproveitar o arabinose para conseguir por exemplo producir etanol tem um caminho já muito andado nisso só que a gente pensou naquela época como bom se a gente não tivesse isso qual seria uma opção também de conseguir começar a tirar valor agregado daí então por isso nós pensamos na na ideia de de fazer pode injeção com esse licor muito rico em azúcares então aí a gente começou a brincar um pouco então começamos a fazer pensar como deveria operar uma biorefineria de cana de açúcar que faça um pré-tratamento para conseguir obter tanol de segunda geração então nessa ideia a primeira parte que a gente tentou foi ver vamos pegar esses dois resíduos eu já não gosto de falar muito de resíduos prefiro falar subproductos então vamos pegar esses dois subproductos vamos ver de acordo com as cargas e a quantidade de materia orgânica que existem quantos seriam a quantidade exacta de microorganismos que a gente precisaria colocar e vamos a ir adicionando os outros subproductos então por exemplo o extracto de livadura que normalmente é usado para razão animal mas a gente sabe que se é usado para isso porque tem um autotador de vitaminas por exemplo e vamos usar também as cinzas da caldeira outros subproductos que vai para a labura e que pode ser que tem umas propriedades interessantes para conseguir valorizar a cadena de produção de metano então fizemos isso começamos trabalhando fazendo testes de potencial bioquímico de metano em frasquinhos de 120 ml 60 ml de volume de efetivo e levamos as condições e tentamos verificar quanto eram as produções de metano a primeira coisa que a gente encontrou é que tem muitas o intuito da encodigessão na aeróbia a primeira aproximação que a gente precisa pensar de fato é em relação às características fisicoquímicas então eu preciso pensar em que preciso ter substratos que sejam complementares e a gente começou a percibir isso quando a gente tem substratos que são complementares o seguinte passo é ver quais são mais proporções certas para que esses de fato virem complementares então a gente por exemplo percibe aqui que os substratos que a gente tinha tinham características com valores de matéria orgânica de nitrogênio por exemplo de xiloligômeros subprodutos dos pretratamentos térmicos inimitórios dos micro-organismos como pode ser todos os furanos o HMF e o EPF e encontramos que teorias de enxofre isso quase sempre é um problema para quando a gente pensa no uso de vinaça por exemplo para producir vinaça sozinha para producir biogás o problema é por exemplo o problema com o enxofre é os problemas que trazem em relação à não durabilidade dos motores então será que se a gente faz uma coisa isso ajuda a regular essa parte então a gente percebeu que brincando com essas características físico-químicas a gente poderia fazer um experimento mais legal que permitisse usar todo mundo e conseguir producir da melhor maneira por exemplo como falei para vocês os extractos de levadura tem uma grande quantidade de vitaminas e compostos importantes para a digestão da neróvia muitos nutrientes e a gente encontrou uma coisa muito particular e é que essas cinzas que voltam para a obra tem uma composição que pode ter muitos benefícios porque tem muitos óxidos e às vezes esses óxidos podem ajudar a fazer um controle da alcalinidade e do pH no sistema então falamos beleza olha só que parece ser que tem um futuro e vamos começar a brincar para ver o que a gente chega aí começamos a ver que efetivamente confirmamos que tem essas características tem muitos nitrogênios por exemplo as cinzas então por exemplo a gente pode encontrar que por exemplo no caso do bagazo tem toda essa grande quantidade de elementos traço e esses elementos traço finalmente podem agir como factores na digestão da neróvia melhorando os processos enzimáticos dentro da cultura e uma característica bem interessante esse bagazo essas cinzas de caldeira a gente fez algumas micrografias e olha só a estrutura que ele tem então todos esses buraquinhos que vocês veem todos esses poros a gente pensou isso também poderia funcionar como um meio de suporte para os microorganismos e por que não por exemplo para absorber compostos inhibitorios e que os compostos inhibitorios absorbidos interagindo como micro-organismos tenham a possibilidade de ir se adaptando e melhorando então essas características fisico-químicas são bem importantes porque permitem entender isso aí a gente foi e fez os testes e começou a ver que a gente tinha boas produções de metano os sistemas eram bem entendidos usando com tempos que eram por exemplo de 60 dias então esse foi o primeiro teste que a gente fez a gente encontrou qualquer relação de alimento e micro-organismo ótima para a gente conseguir producir a maior quantidade de metano possível aí depois a gente começou a verificar os efeitos da adição por exemplo de extractos de levadura que funcionaria como nutriente uma coisa importante é que a gente nunca colocou nutrientes no sistema aí a gente percibiu que depois melhorou depois colocamos as cinzas e encontramos essa característica importante que ajudava a regular o pH e além disso fizemos uns testes e começamos a conferir que realmente essas cinzas poderiam agir como um absorvente no sistema então encontramos que de fato existia a posibilidade de que compostos como por exemplo os furanos o f o f o f e o e o h mf consiguissem ser absorbidos e a gente encontrou uma coisa bem interessante por exemplo como a glicose dentro desse dentro desse sistema e era que ela tinha a posibilidade de absorver e logo absorver então isso falava que as características por exemplo do das cinzas em relação a absorção daban um comportamento bem particular porque então a gente poderia pensar em reter os inhibitorios liberar a glicose que os micro-organismos consumam e que as outras colônias fiquem alocadas para conseguir produzir posteriormente e aproveitar posteriormente esses inhibitorios a gente encontrou então qualquer mecanismo esses mecanismos de absorção e fizemos análise energética do processo e a gente chegou na seguinte conclusão que se a gente tivesse se a gente por exemplo não queimasse todo o agaço queimasse só o 50% do agaço que é produzido na safra e esse outro 50% fosse para produção de etanol 2G e a gente combinasse as vinhaças que saíam de cada com as cinzas da caldeira com os extractos de levadura fazendo um balanço de massa a gente encontrava que dava para producir energia eléctrica dava para producir energia térmica que pagasse o pretratamento que era nossa ideia era que a digestão aeróbica conseguia producir energia suficiente para esse pretratamento e então a gente chegou que era possível conseguir e basado nos dados experimentados nos frasquinhos de 120 ml que era possível chegar nesses valores de eficiência energética aí em tal a gente falou não mas temos que ir para reator maior e para ver configurações de reactores aí em tal a gente fez esse outro trabalho em que a gente basicamente propôs dois tipos de configurações de reactores para tentar pegar isso mesmo só que agora em contínuo a gente já não ia fazer mais nos frasquinhos de 120 ml sino que agora íbamos a colocar uma bomba colocar uma alimentação e vamos estar produciendo continuamente a vantagem de producir metano e fazer digestão continuo é que você garante que vai ter sempre biogás o problema que começa a aparecer aí é bom temos sempre matéria matéria orgânica disponível então a gente fez uma análise então nós fizemos usamos um sistema em dois estados com um leito estruturado então a gente estruturou um leito este era um sistema de primeiro estágio cujo intuito era quebrar todas essas hidrolisar quebrar todas essas moléculas mais complexas que elas já fossem mais fáceis de produzir de ser aproveitadas por consórcios microbialos anerobios e produzir metano então se a gente por exemplo pensa um pouco em biotitano este seria o esquema ideal o esquema de dois reactores onde no primeiro reator a gente produz hidrogênio produz um sustrato que já está completamente quebrado que está mais simples ou que era carne de pescoço ficou uma coisa mais tranquila para ser aproveitado pelos microorganismos e então isso vai permitir maximizar aqui as produções e então a gente em paralelo a isso falou vamos fazer então vamos unir duas coisas vamos pegar esses mesmos como característica importante desses actores então vocês veem que aqui tem uma variação geométrica essa variação geométrica normalmente o intuito disso era sempre garantir mistura completa porque quando a gente vai passar quando a gente pensa em fazer scale up o intuito é sempre no laboratório tentar fazer o mais representativo possível de como seria na realidade então o intuito de fazer scale up o problema de fazer scale up sempre está relacionado com a transferência de massa como eu ajudo como melhora a transferência de massa então variações geométricas por exemplo são uma opção então o que nós quisimos foi o seguinte vamos fazer um reator com essa mesma variação geométrica mas vamos colocar um leito estruturado para assegurar que a biomasa fique lá e tentado o tempo de detenção celular sendo maior ele seja muito mais eficiente o reator então operamos esses reatores por aproximadamente quase 300 dias e então chegamos em condições como a gente operou isso o que a gente ficou monitorando foi a gente colocou uma carga orgânica quando ela estabilizava aumentava a carga orgânica e quando ela estabilizava aumentava de novo a carga orgânica é o direito normal em que os startups dos reatores devem ser feitos para você não gerar um choque muito forte nos micro-organismos então a gente começa a diminuir a diluição até a gente chegar no ponto em que por exemplo o reator pode colapsar uma coisa interessante é que a gente monitorou aqui compostos fenólicos e os furanhos então a primeira condição era que na medida que eu aumentando a carga orgânica iam aumentando as concentrações mas os micro-organismos estavam fazendo a labor deles que era conseguir quitar eles tirar eles do meio e conseguir producir metano aí depois a gente aqui tem a ver com o sistema de dois estados e a gente encontrou o seguinte a gente começou a ver que os consorcios microbianos quando eles têm a possibilidade de degradar furanos a gente na época ficou pensando como assim que todo mundo está preocupado pelos furanos e como é que os micro-organismos anaeróbicos consiguem fazer isso então um dos trabalhos de homos holandeses lá em 92 mostraram que quando você coloca um pouquinho de enxofre um pouquinho de sulfato muda a rota metabólica dos micro-organismos e eles conseguem fazer que esses furanos virem acetato então aí meio que a gente entendeu por que a gente estava fazendo no primeiro estádio meio que uma biodetoxificação porque então com essas quantidades os micro-organismos degradavam os furanos porque eles não saíam mais não apareciam mais no influente de saída e então as quantidades de acetato aumentavam e então o intuito desse primeiro reacto era acidogênico era fazer uma biodetoxificação e por que isso acontecia porque a linha essa traía um pouco de enxofre de sulfato então meio que foi dessas consequências que a gente pensa desses resultados que você chega sem esperar mas que são muito interessantes porque permitem entender o jeito das coisas então aqui fizemos o mesmo fuimos monitorando vimos que as remoções normalmente na produção de acido acético não são na produção dos reactores acidogênicos não é tão alta as remoções no reactor metalogênico sim o que mostrava que a gente poderia seguir produciendo o que faltou aqui nesse trabalho conseguir aumentar mais a carga orgânica só que a gente ficou limitado naquela época de novo logística de sustratos fizemos o análise microbiano conseguimos verificar que tinha uma separação de micro-organismos ou seja a comunidade de micro-organismo de um reactor acidogênico não era a mesma que estava no reactor metanogênico e a que estava no reactor que tinha as duas fases era uma mistura delas e além disso conseguimos ver que operacionalmente a gente consegue ver mudar um pouco a jota metabólica dos micro-organismos uma coisa interessante que a gente encontrou é que em um desses reactores o sistema granulou ter grânulos em sistemas anaeróbicos é uma coisa que ainda não está muito bem estudada mas tem pesquisadores que por exemplo tem visto que usando óxidos de magnésio usando diferentes tipos de óxido óxido de cálcio isso isso melhora a formação dos grânulos aí quando a gente de novo a gente colocou os grânulos aí a gente começou a pensar para trás claro eram as cinzas que tinham essas propriedades no tempo elas iban liberando parte de esses óxidos que eles tinham e então favoreceu a granulação no reactor depois a gente fez uma correlação para ver qual que era a relação por exemplo entre a produção de metano os fenómenos e as configurações dos reactores então aqui nesta figura a gente o que podia ver era quais eram em qual configuração e em qual fase de operação estavam melhor correlacionados diferentes tipos de microorganismos então meio que isso permitiu entender quais seriam as melhores condições operacionais do sistema no sentido de falar a aula se a gente trabalha nessas condições operacionais a microbiota que vai ser favorecida a esta se trabalha nesta os microorganismos que vão ser favorecidos são esses e assim por diante para tentar estabelecer qual seria um fato real um esquema real para a produção aí depois a gente pensou em tudo isso mas falei não beleza mas e agora a gente está falando que 50% de bagasso que a gente vai precisar usar mas o cara muitas vezes as pessoas da usina não querem gastar em nova tecnologia eles querem seguir queimando o bagasso porque é um jeito mais fácil então aqui foi um pouco esse contexto para ver agora vamos a fazer uma análise energética de impacto ambiental e técnico-econômica em geral então basicamente o que hicimos aqui foi todos esses dados experimentais que a gente tinha e verificar para saber se isso poderia ser analisado desse jeito então aí a gente brincou com uma variável bem legal que era quanto bagasso eu posso usar para poder queimar para poder ou quanto bagasso eu poderia queimar quanto bagasso eu poderia usar para etanol 2G e portanto quanto eu poderia usar para producir metano e fazer o processo de coerção eróica a gente encontrou que pegamos todas as condições experimentais então a gente não tem uma vantagem com esse trabalho que foi um trabalho completamente experimentado então não ficou só uma figura do que idealmente deve ser uma bioentineria sino que começamos a colocar números colocando números obtidos na bancada a gente viu que de fato muito parecido com o que a Maria Paula falava a vez passada é um grande potencial energético e a gente ia gastar grande parte dessa energia por exemplo no pretratamento então a gente estaria solucionando dois problemas dando energia para o pretratamento não gastando mais a energia necessária deixando então a fracción sólida pronta para produzir etanol e poderíamos também ter outro vectório energético que seria o biogás e qual seria então a quantidade certa de bagasso que a gente poderia processar para isso então a gente começou a brincar e a gente chegou que aproximadamente entre um 40% de bagasso se é destinado dependendo do tipo de caldeira que gerador que tenha na indústria de caldeira ou seja se são caldeiras de normalmente 60 bar a gente poderia queimar menos bagasso o sistema é muito mais eficiente e dispor esse bagasso por exemplo para uma parte desse bagasso para produzir etanol de higiene entao fez que me lograr adigeçou a Nairobi como falei para vocês fez que comenzar a pagar o pretratamento então a gente começou a colocar um pouco de números e a pensar beleza olha só os resultados dos reactores en conchino foram inferiores en gelasoma a eficiência comparado com os reactores en batelada pequenininha só que a ilustra tem que funcionar en conchino entao a gente começou a pensar o seguinte vamos fazer um análisis de sensibilidade para verificar isso para ver se realmente quando a gente por exemplo se melhora a performance do reactor quanto melhora o processo então a gente por exemplo aqui analizou e viu que de fato entre a digestão da Nairobi e a produção de etanol 2G a gente tem uma redução de emissões gigantes estamos falando entre 12 e aproximadamente entre por exemplo no caso da redução das emissões estamos falando que a digestão da Nairobi consiga melhorar entre 79% e 85% da redução das emissões um pouco melhor que o etanol 2G o etanol 2G de fato tem uma pegada de carbono baixa quando comparado com outros combustíveis mas o biogás producido por digestão da Nairobi tem ainda essa pegada ainda mais baixa e de fato nós usamos a ferramenta da Renovavio as contas foram feitas usando todas as ferramentas que de fato estão no mercado disponível para fazer essas contas de verificar essa viabilidade e essa pegada de carbono aí a gente então encontrou que no melhor dos cenários a gente estava aproximadamente com um payback time de 5 anos então tipo assim se eu montasse esse processo em 5 anos eu ia conseguir obter começar a obter ganos então a gente fez essa análise econômica e verificou aulas ou quando a gente começa a brincar um pouco com essas quantidades de bagasso queimado de bagasso que vai para cá da digestão na Nairobi a gente chega mais ou menos num ponto de equilíbrio de 4 anos e pouquinho como a tecnologia que e o desenvolvimento que a gente tem hoje por exemplo se a gente pensasse fazer uma avaliação econômica pensasse na condição que a gente também pode estar falando de obter crédito de carbono então isso é outra entrada de dinheiro que permitiria com certeza ir diminuindo esse payback time então eu fiz outro dia eu estava fazendo uma conta global e por exemplo ontem estavam falando que uma se viu hoje até faz dois dias está por volta de uns 213 reais então se a gente pensa que está por volta dos 40 50 dólares tem estudos que falam que depois de 30 dólares por exemplo já começam a dar viabilidade econômica então olha só o importante que aparece aqui vamos analizar então essa outra parte dos créditos de descarbonização da descarbonização para ver que pensar em biorefineria pensar em digestão na aeróbia é como começar a pensar tentar unir tudo que aparentemente parece solto mas que não necessariamente deve ser assim basicamente isso era o que eu tinha para contar para vocês hoje em relação a como a gente saiu desde os frasquinhos de 120 ml aumentando a escala até onde veio desde o ponto de vista logístico e com números que aparentemente são baixos porque vocês sabem que quando a gente é pesquisador aí você tem duas opções ou você sempre conta a história boa ou também conta parte da história ruim porque vamos supor não todo resultado que não seja já bom quer dizer o melhor ou seja provavelmente muitas das reflexões que a gente faz vão ser um indicativo para outros pesquisadores para não ir pelo mesmo caminho por exemplo então foi um trabalho bem legal porque a gente pegou desde a coleta ir aumentando a escala ir brincando um pouco com tudo até uma avaliação econômica e ambiental e técnica dos reactores de como isso deve encaixar do jeito certo na biorefineria com certeza ainda tem coisas por melhorar porque começam a aparecer mais variáveis em tal acebidos isso é uma variável importante que começa a aparecer lá e eu acho que o caminho é esse o caminho a gente precisa ter uma uma visão completamente holística porque é muito complexo você solucionar um problema complexo ambiental social econômico com miradas muito simples a gente precisa miradas simples mas que elas tentem convertir em um lugar gostaria de agradecer a todos os órgãos que permitiram fazer a financiação desse projeto o laboratório na Universidade Federal de Ouro Preto onde eu fiz meu mestrado de doutorado que foi onde tive a oportunidade de afilar todo esse conhecimento e começar a entender todas essas opções então muito obrigado Oscar excelente é exatamente isso que a gente precisa pessoal está aberto para a pergunta e enquanto aparece eventualmente pergunta algumas algumas questões que eu tenho primeiro o cenário que você considerou uma coisa não ficou claro para mim você considerou a produção de biogás operando o ano inteiro o ano inteiro o ano inteiro porque o nosso intuito era usar uma parte do bagaço para a produção de etanoide 2G então quando eu tenho produção de etanoide 2G eu consigo meio que poderia ter a opção de ter uma logística mais certa em relação a esse processo do jeito que eu conseguisse ter sempre produção dos subproductos entendi quer dizer então vamos lá obviamente o que a gente quer é a situação de usina ideal quer dizer a gente tem que a única coisa que a gente não consegue criar é hectare pelo menos por enquanto o hectare está aí e a gente tem que pegar desse hectare e explorar o máximo a gente teve recentemente aqui umas 3 semanas talvez o trabalho de adensamento pecuária cana foi sensacional mostra também que você pega uma mesma área de 50 mil hectares você consegue produzir a mesma quantidade de gado e quer dizer Oscar então a minha pergunta para você é a seguinte vai eu te dou aí 50 mil hectares como é que você faz qual é o que você imagina que a gente otimizaria para não deixar não deixar nada de lado otimizando essa área obviamente uma área adequada para a cana de açúcar como é que você hoje faria uma usina utilizando ao máximo a produção de biogás em todos os o que é que você instalaria? cara eu acho que uma opção que de fato as usinas estão pensando hoje é olhar queda para para ter entre safra então gerar outro tipo de biomassa entre safras por exemplo é uma opção a outra opção é começar a aproveitar produtos como a Maria Paula mostrou a torta a torta é uma coisa que a gente tem o ano inteiro ou pelo menos que você consiga estocar você consiga ensilar e você meio que poderia pensar em um sistema que eu tenho muita cana produz na medida que eu mais produzo porque aqui começa a ser uma economia de escala entre eu mais produzo mais bagagem vou ter mais biogás vou ter e mais etanol vou ter então eu pensaria que o jeito certo é olhar para os outros resíduos que estão no processo na biorefineria porque cara tudo que está na biorefineria de cana açúcar pode ser usado só que às vezes o destino não é o melhor o destino que tem hoje não é o melhor então eu sugeriria se a gente tem essa quantidade diária tem essa quantidade fazer uma logística de operação suficiente como para conseguir ter seja na entrezapra por exemplo a torta de filtro ou pensar por exemplo em uma entrezapra culturas que cresçam muito rápido por exemplo e que consigam por exemplo ser também aproveitado mas o biogás nessa equação é fundamental outra coisa que a gente já está no final mas eu queria explorar esse ponto pelo que eu entendi então e esse é um dos princípios que a gente utiliza no nosso projeto quer dizer você tem que a adição de alguns componentes alteram bastante e de forma positiva a produção de biogás quer dizer uma coisa que o pessoal quer dizer que eu diria que a gente tem explorado pouco é que a gente tem deixado o inóculo do biogás como uma coisa que vem o que der deu quer dizer a minha sensação quando nós fizemos o projeto é que teria realmente nesse lugar a gente adicionar coisas para a produção de biogás adicionar eventualmente até mesmo micro-organismo como você colocou adicionar o extrato levedura e a gente tem nas usinas a levedura de sangria ou seja Oscar eu acho que esse tema que você está desenvolvendo a gente conta muito com você no desenvolvimento dos reatores ideais os reatores de dois estágios para que a gente consiga tirar otimizar os produtos uma vez que hidrogênio verde esse realmente é um hidrogênio verde de verdade está tão valorizado a gente tem que conseguir explorar de fato tem aí dois problemas o problema é que historicamente a gente sempre viu a digestão na aeróbia pensou na digestão na aeróbia como o resíduo então tipo assim quando você sempre pensou nisso como resíduo e não como algo que por atrás tem um processo e que pode gerar valor aí já começa o problema então meio que a chave que a gente está tentando virar olha só a gente tem matéria orgânica e pode fazer engenharia de processo para conseguir então inserir tudo isso e gerar valor agregado vamos deixar de pensar como resíduo esse negócio de resíduo isso para mim não existe não existe o que existe são coprodutos diversos e cabe a nossa capacidade de utilizar esses coprodutos de menor valor eu diria assim exatamente esses coprodutos de menor valor para encontrar o valor adequado para a gente é como quando perguntam qual é o custo de produção de um etanol eu acho que isso é uma pergunta simplesmente impossível de ser respondida porque uma usina não produz só etanol ela produz uma quantidade gigantesca de coisas então eu acho que a taxa interna de retorno dos empreendimentos é que é realmente a o número o número mágico correto para a gente tomar decisões adequadas para fazer isso e eu tenho eu não tenho impressão eu tenho uma certeza mais do que absoluta que os biocombustíveis hoje mesmo estava um saio muito interessante biocombustível de aviação um voo da Embraer com 100% de bioquiave e o bioquiave a partir de biometrano e a partir de bioetanol na minha visão são imbatíveis ainda mais tendo hidrogênio verde para ajudar o processo Oscar muito bom e eu acho também muito bom para o nosso programa essa sua experiência vindo de um outro país que tem uma cultura que você aprendeu engenharia traz para uma outra universidade vem para cá essa sua experiência na Alemanha estou muito feliz amigo com você no nosso programa no nosso curso eu também estou muito feliz de estar aqui podendo aportar um pouco e tentar quebrar o chip como foi quebrado o meu lá atrás para ver que em geral essa ideia da economia circular e essa ideia de gerar renda para todo mundo porque finalmente o que a gente quer é gerar renda com sostenibilidade é o jeito certo então meio que eu acho que esse é o caminho e eu vou tentar pelo menos eu tenho quase certeza que a gente está no caminho está no caminho certo para conseguir fazer as coisas certas só que quando a gente faz ciencia acontece isso fazer ciencia quer dizer quebrar paradigmas quebrar o que faz 50 anos está sendo feito assim que quem não quer entender isso não quer quebrar porque se sempre foi assim funcionou por que vou fazer agora então que esses trabalhos o que ajudam um pouco é tentar colocar números colocar um pouco de engenharia no que historicamente sempre foi deixa aí que aí que enquanto o órgão ambiental não esteja acima de mim não vai ter problema então deixa aí então esse deixa aí pode vir a sostenibilidade e então meio que a gente está nesse caminho e foi a decisão que eu como profissional tomei faz muito tempo porque que eu acho que o caminho certo é que a universidade faça desenvolvimento que a indústria entenda que a universidade é quem tem tempo para isso e que finalmente são os dois que têm que conversar para poder chegar para que a sociedade realmente avance se não não tem como é isso aí Oscar muito obrigado pessoal boa tarde a todos semana que vem a gente vai ter o nosso último seminário do semestre e agradeço muito a presença de todos sendo que a semana passada nós tivemos também com a Maria Paula um outro seminário sobre o biogás dentro já pessoas que compõem esse